Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado curte e espalho o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nois sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, salve, rapaziada Dêem-se, pega o dedo do agulho, batalha aqui pra troca Histórico, Dudu JP vs. Stavinha Paul Essa batalha foi legal mesmo, vou finalizar Abaixa a metadinha, abaixa a metadinha, abaixa a metadinha Essa é a história de um ano que se chamava Eu não deixava, né? Essa é a história de um ano que se chamava Eu não deixava, não espera aí Vem, 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 doençado Cê, caralho, cê caralho Germão, Robão Compo Gerão, Robão Reбas e Crém 4, 1, Ripão Tranquilamente entro na mente, cês são meus cruca Quando tá chovendo, mas não sou feito de açúcar Eu sou feito de guerra e também bazuca O apolo sabe bem o que eu faço quando é na muzuca Se o evento é grande, a rima é maior e eu controlo Sementes do solo e eu colhi freguês Porque eu plantei apolo Não, não plantou apolo Perante a batalha, agora eu te negolo Cê vem tranquilamente, aqui eu sou sagrais Eu sou igual a Eiton Senacrenalina, faz rima mais Caralho, não pera, é isso que cê diz Não sou grande MC, por isso não tem diz A big já te mata, é isso que eu fiz Hoje eu plantei o jota e cortei pela raiz O jota e o apolo tem meio que uma disputa nela em dois Já o jota e o apolo meio que tem uma disputa Já o jota e o tabim não tem Entendeu? Eiton já é diferente, o clima já é diferente O clima já é o... Então não me igual no terceiro round quem vai é tal tabim É, o tabim e o jota, é isso aí Sai aqui fora, mandadona Que foi uma boa estratégia, por isso cês conseguiram vencer Acho que foi seu apolo e outra parada Porque o público da BDA já tem uma imagem da batalha do jota e do apolo Então é mais fácil o jota e elevado que o apolo Tem que já ter um lado, tá ligado, meu troco? É, o tabim ter ido já quebrou um pouco isso 4B, se é o apolo responder nessa rima aí do jota Com a mesma resposta do Otavinho Se pá, não ia bater tanto Acho que como foi o Otavinho A rima nem foi pra ele, já pulou no lugar Ué, tipo, um amigo defendendo o outro Rapaziada já fiquei sumendo A rima não sai da brincadeira O carro, a curva e o fim da sua carreira Apolo, eu sei que a gente tem histórico ótimo E o seu final é igual o seu olho, acaba no ótimo Conversa é com quem rima, não por quem tá por um fio Eu ganhei o estadual, aquele que não conseguiu Você foi campeão, primeira vez no meu trio Você plantou a bola e colheu um dos maiores do Brasil No meu plantio tinha o cachofra, gritaram corra Eu plantei as minhas sementes numa masmorra Eu não ganhei o estadual, apolo corra Mas sem o estadual me tornei o melhor dessa porra Eu sou o Ayrton Senna Eu sou o Ayrton Senna, ele falou que é a curva Que você se fudeu, que eu me dovei com chuva Ayrton Senna, que bateu o carro e partiu Mas antes de morrer foi os melhores do Brasil Antes de morrer isso é verdade Mas pera que minha mãe diz Morro não fala saudade A vida é muito ruim, mas cresci nessa cidade E o que me fez ser homem é crescer e ter humildade Na moral, esse cara acha que é monstro Mas não manda uma rima que é real Sem maldade, acho que você foi muito ruim E você não vai ganhar chama nos seus fãs Acho que pra você encarrega isso A time é carro de Fórmula 1 Você traz uma fã Tá, vamo lá As duas últimas do round não foram tão boas Tá ligado? O Dudu, ele tá meio pá, né? Ele tá meio ferrujado Então ele acertou a pancha melhor na primeira rima Do que na segunda, tá ligado? Que também na primeira volta foi mais ou menos isso também Então nesse round, Dudu deixou a desejar um pouco Tá ligado? Mas ao mesmo tempo pra mim não arrastou Se ligou? Mas pra mim 1x0 tá vindo a pó Porque vieram respondendo bem o bagulho Mesmo o Apolo não tendo fechado o round da melhor forma Dudu também não fechou da melhor forma do lado de cá, tá ligado? E aí no resto das voltas tava bem tete a tete O Tavinho acertou as duas muito bem O Jota acertou as duas muito bem Tá ligado? É de falo E o Apolo acertou a primeira muito bem O Dudu não se achou legal nesse round aí não Na batalha do bagulho, tá ligado? Então pra mim 1x0 o Tavinho e Apolo por pouquinho E marcha 2, 1 3 votos 1x0 o JP e Dudu Caramba, não concorda Mas foda-se Não concorda com o jurado não Isso aí é o programa da BDA Caramba, não é, não é, não é, não é, não é 3x0 o jurado Esses dois MC eu ensinero É, não sou emicida mas eu nunca amarelo Se eu sou a Rickon Senna na curva eu acelero Então tenta me buscar, corre atrás pro Arriquello É, esse primeiro round não sei, na moral Mas o Jota acostumado, assim tá normal Eu fui garfado várias vezes pela boca O seu azar é que veio de garfo e hoje é sopa Mas eu já me acostumei Não tem comida ruim pra tanta fome que eu passei Lembro da época que nós batalhou e eu ganhei A sua história eu construí, mas só era eu que reinei Véio nunca desaprende, mas Dudu surpreende Você não é diferente, você aprendeu com a gente Viu como é incompetente, então só represente Porque eu achei o mais fraco elo da corrente Mas o seu sonho, tu tá criando asa Nosso placar tá um a um, os dois foi lá na sua casa E aqui em São Paulo eu dou um coro no Dudu Enviando 10 mil na minha conta Enviando sua propotência no meio do cu E aí? E aí? Cês saí, fala na sua vez Porque cê tá de boné e não de bucket Vem de garfo, eu já é sopa Vem de garfo, mas cê usa bullet Isso que é engraçado, calma lá que ele é o janto Tá dois a dois vocês E o nosso placar tá quanto? Nossa senhora Nossa, pra que isso, meu garoto Tá oito a oito, pau no cu Isso é dito A gente tá oito, pau no cu A gente tá oito, pau no cu A gente é fome de rima E olha tudo que eu fiz De tanta fome de rima Eu devorei MC Eu tô com o pera do Tavinho Tá atemorando a missa em São Paulo Por isso tá magrinho Como assim a minha geração foi formada só em derrota Olha os monstros que eu formei O meu filho mais novo agora é o Jota Uma família de arrombado Pra vocês que não sabem Meu placar com esses dois aqui tá empatado Mas isso ninguém vê Porque isso não para na mídia Você é muito ruim de rima Mas é ótimo em narrativa Eu sou ótimo em narrativa Mas não sou o Gabão Bueno Porque eu que faço gol Não tô tarrando Eu não sou um jogador pequeno Sabe por que que esse arrombado Hoje não ganha no grito Tá alto a oito Então deito oito Porque o meu nível tá além do infinito Certeza terceiro round O JP e o Tavinho Até porque o Dudu e o Apolo Não se acharam nesse round Esse segundo round O Dudu e o Apolo Não se acharam Tá ligado O Tavinho e o JP Já tão naquele jeitão Naquele hit Então tem que ser eles mesmos Tem jeito não É, te falo Depois a gente corre a novo Doas rimas pra quem tá na arena Isso é gangrena Muito fácil falar do Ayrton Quando é a vergonha da cena É por isso que eu tenho o macete E o J rima pra cacete Eu não sou barriquero Eu sou preto Eu me sinto Remus ou Mercedes Mercedes, mano Agora tenho dó Não sou Mercedes Eu sou BM Porque rimando eu sou bem melhor Ele falou que ele cai duas rimas Acho que sua rima é opaca Ele cai duas rimas Eu cago dois cachorros Pra enterrar essa dupla faca Pra enterrar essa dupla faca Mas aqui você não tá na Lan Norte Por isso não tem sorte Não basta rima fraca O cemitério é forte Aqui o santo é forte E é por isso Que você virou alvo Então pega dois cachorros Dois cemitérios E vê se ganha desse palco Tá fazendo Tá fazendo interpretação De sorte Eu nunca precisei Eu só precisei de improvisação Se ele quer falar de sorte Eu não sou devo Mas eu chego aqui na minha Quatro e dois E me sinto em jurado Então pode trazer quatro folhinhas Não entendo esse arrombado Porque o seu caixão é de mármore Ele quer quatro folhinhas E pela cidade eu plantei mais de oito árvores Oito árvores Mas agora eu mando pro moleque É que tipo isso vale minha vida Planta árvore Pois eu sou o fruto do rap Por que que eu vou trazer quatro caixão Se tem cinco Rá tem o dó É porque cês não são tão juntinho Hoje eu enterro os dois e um só Hoje eu enterro os dois e um só E é por isso que eu te mal Tudo é fatality Mas aqui eu já tô no reality assim Por isso que agora eu te mostro que meu Mano eu causo seu fim Você disse que vai pegar quatro caixão Mas agora eu faço assim Pega quinhentos caixão Dois pra você e quatrocentos Pra surra que tomou pra mim Eu mando na disciplina Eu trouxe quatro caixão Pra me ganhar Ele quer trazer oito rima Esse é o melhor do Brasil É o melhor do Brasil assim Vai tomar no cu o melhor sou eu Vai tomar no cu eu sou o melhor mirim O Tavi jogou o jogo O JPE na última rima Meio que se irritou O pessoal tá gritando pra todas as rimas Aí perdeu um pouco o tempo Tentou consertar o tempo Usou um pouco mais de tempo Um tempo que não era o tempo dele Pra poder ser usado pela pessoa dele O Tavi já aproveitou esse gancho Como os caras meio que roubaram No meu ponto de vista Foi um a zero o primeiro round Tavinho e Apolo O jurado era o Dudu e o JP Ainda foi os três De um lado só Os caras também gostou muito Já sobrou uma rima também aí Pro Tavinho falar sobre isso Do bagulho do jurado Tá ligado? Que já arrancou um grito Porque o pessoal também achou Que essas ideias também Dos caras terem levado o primeiro round Não foi legal O bagulho doido Processo lento Entendeu? Nessa aí já foi dois No porte dele A primeira volta Eu achei até que Jota Resposta do Tavinho Foi até boa Mas acho que o ataque do Jota Foi um pouco melhor Aí a partir da segunda O Tavinho já veio respondendo Só pra ganhar Tá ligado? É, te falo A segunda volta Ele empurrou com a barriga A terceira volta Ele empurrou com a barriga também Já usou na cartada do jurado E na última volta Ele já aproveitou Já respondeu o bagulho bem O Jota não fechou bem A segunda, a terceira E a última volta Que o Tavinho Foi muito bom Jogou o jogo certinho Tá ligado? A primeira volta Ele tava meio nervoso Mas a partir da segunda volta Ele viu que tava Com a vantagem da resposta Conseguiu usar bem A vantagem que tinha O Jota na última Rima Deu uma ritada O pessoal tá gritando pra tudo Perdeu um pouco de tempo Meio que perdeu a rima Perdeu a última rima É osso Tem que tá grandão no round Round Tete a tete Ou o adversário ganhou Pouca ainda perdeu a última rima É isso aí Tem que pôr no jurado escorrer Salgado A batalha foi legal, tá? A vibe tava da hora O Jota reclamou agora No final do bagulho da vibe Tá ligado? Não da vibe Da... Negutando pra tudo Era pra tarde É... Entendo o Jota P Mas ao mesmo tempo Era só jogar o jogo Entendeu? Até porque eles tão gritando pra tudo Desde o começo da batalha Acertou Ele recrutava Perdeu? A vibe tava no pique Então era só saber jogar o jogo Deu mole Deu mole Já ia ter se irritado nessa última rima Cara, vai se foder, moço Que eu tô amanteando Vai pegar o SBP Pra ver se você é brava mesmo Fica aí, marca aí Rapaziada Beijo na batalha Beijo que vocês acharam Pra não ficar misturado Que foi duas minhas crianças Comenta brava Pra não gravar Aquele récord Agora eu vou me pegar E me matar essa puta Filha de uma rapa aí Tchau Tchau